Olá meninas e meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas e alguns presentinhos que eu ganhei, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Bom, pra começar, não é nada de maquiagem, é um kit de lente. Eu resolvi mostrar porque eu achei bem legal esse kit, tá? E se tiver na cidade de vocês, é bom vocês comprarem, porque eu gosto bastante. Pra quem não sabe, eu uso lente, eu uso 2.25, acho que é isso. A pessoa não sabe o quanto que ela usa, sabe? Mas acho que é 2.25, nos dois olhos, tá? E eu uso transparente, né? E aí, as minhas lentes já tinham acabado, eu compro um que vem três, durou um mês cada. Então, tinha acabado, aí eu fui lá e comprei mais uma. Eu usava a da Johnson's, tá? Agora eu comprei essa marca aqui, que eu nunca ouvi falar e eu tô experimentando. Tô gostando, tá bom? E meninas, eu resolvi gravar essas comprias, porque se vocês tiverem alguma dúvida, essas coisas de lente, quem usa lente, vocês peçam pra mim fazer um vídeo falando sobre os cuidados da lente, cuidar da maquiagem com a lente, tá bom? Então, vem três, vem três, ó, vem seis, tá? Aqui tem quatro, porque eu já tô usando dois. Então, vem a lente aqui. É, ó, 2.25. É, agora sei. E aí, gente, vem muita coisinha. Aí eu comprei o kit, tá? O kit é só isso aqui. Vem numa bolsinha verde. Aí vem uma redinha. Essa redinha é pra vocês colocarem na... Na pia, pra vocês não perderem a lente, ó. Vocês colocam, assim. Pra quando vocês forem colocar lente, pra não deixar ela cair no ralo e ir por água abaixo. E aí você perder a sua lente. Então, vem isso. Aí vem um... Cliense 100, sei lá o que é isso. Sei lá o que é isso. Não, é a marca, né, Dr. E é um... É um humidificador, tá? Então, quando a sua lente tá seca, parece que tá seca, você pinga uma gotinha em cada olho, ou duas, sei lá quantas. Então, ele é desse tamanzinho. Então, vem junto, ó. Tá? Gostei também bastante. Não conhecia essa marca, tá, gente? E aí vem um estojinho, que inclusive já tá com a minha lente aqui dentro, que eu não vou mostrar, porque vocês sabem como tá uma lente. E aí, por fim, vem isso aqui, ó. Ó, é uma... Um negocinho que vem... Um negocinho. É um... Você sabe, né, o que lava lente. Então, vem um grande e um pequeno grátis, tá? Aí vem esse grandão. Tá fechado e eu tô usando o pequenininho. E o pequenininho, tá bom? Então, assim, eu gostei bastante desse kit. Eu usava o Renu. Renu, sei lá como fala aí. Acho que é Renu. E agora eu optei por esse aqui, que é o Optifresh Free. E eu gostei, tá? Tô gostando bastante. Eu amei esse kit. Eu acho que valeu super a pena. Bom, então vamos começar com as comprinhas de maquiagem, né? Eu comprei esse outro destringente da Avon, da Clear Skin. Porque o meu já tava no final. Eu uso muito a destringente, tá? Eu limpo bastante a minha pele com a destringente. Então, agora veio em nova embalagem, ó. Agora vem mais 200ml. E ele é assim, grandinho. Eu amei, tá? Gente, eu amo essa destringente. Eu aconselho muito vocês. E mudou aqui também, ó. Tá vendo? Sai aqui. Então, comprei uma destringente. Bom, aí eu comprei um pó, tá? Da Colortrend. É o que eu sempre uso. A caixinha é assim. Aí é o pó aqui. Sempre peço a cor bege médio. Vocês sabem que tem um espelho, olha eu ali. Aí tem uma esponja. Uma proteção. E daí vem o pó ali atrás, tá? Então, eu comprei esse pó. Agora, eu vou mostrar os blushes, tá? Antes eu vou mostrar essa cestona que eu comprei pra colocar meus blushes. Porque o que eu usava já tava ficando pequeno. Então, eu comprei esse gigante. Tá bom? Então, primeiro eu vou mostrar esse aqui da Fenza. Esse aqui é o número 3, tá? Ele é um marrom. Ele vem com aplicadorzinho, mas eu já tirei porque é podro. Olha, gente. Tá vendo os brilhos? Que lindo. Eu vou usar, ó. Ele pra fazer contorno. Porque eu não gosto muito de blush escuro assim. Então, eu vou usar pra contorno. Porque foi... Foi por isso mesmo que eu comprei ele. Dessa cor, tá? Aí, eu comprei esse aqui e esse da Fenza. Que eu tava louca. Eu vi num vídeo de uma menina. E ela comprou. Aí, eu falei, nossa, eu preciso achar onde vende esse blush. E eu encontrei essa semana, tá? Então, eu comprei esse. Que é um plural. Que é o número 5. Tá? Então, ele é assim. Olha. Olha o formatinho dele. Lembra os blushes minerais da MAC. Daí, você faz assim. Olha aqui a pigmentação. É linda essa cor. Super pigmentado também, ó. E é linda. Ó. E o outro foi esse aqui. Rosinha maravilhosa. Número 2, tá? Ó, igualzinho. E ele é um rosa com os brilhos. Ai, gente. Que blushes maravilhosos. Ó. Rosa. Ó. Não dá pra ver muito. Ele é um rosinha bem claro. E tem brilhinhos lindos. Ai, gente. Amei. Aí, depois eu mostro os blushes que eu ganhei, tá? Depois eu vou mostrar. Aí, eu comprei dois fímeis, tá? Da Avon. Na verdade, três. Comprei esses dois aqui da... Que é um novo que eu queria experimentar. É gloss máscara. Ele, ó. É em formato de bisnaguinha. E você abre aqui assim. E, ó, o aplicador dele. Gostei bastante, tá? Do... Desse rímel. Vou ver se eu uso agora bastante, porque eu já tenho muito rímel aberto. Meu Deus. Aí, eu comprei esse aqui, que tá fechado e nem vou abrir também, porque senão... Meu Deus do céu. Então, é esse aqui, ó. Igual a esse. O meu olho tá tudo velho. Vem? Ó, igualzinho. Só que tá fechado. Esse aqui meu vai pro lixo. E aí, eu comprei esse, que é igual, que é a prova d'água. E, gente, eu adoro esse aqui. Esse rímel, tá bom? Então, tá fechadinho ainda. Comprei porque tava na promoção, né, velho? Aí, eu comprei dois delinhadores. Porque vocês sabem que eu sou louca, apaixonada por delinhador, né? Da Colortrend também, que é o meu preferido, tá? Não consigo achar um delinhador melhor do que ele. Nem abri ainda, porque eu tenho ainda muito delinhador aberto. Então, também não vou abrir ainda. Ó. Então, ele é assim, ele vem assim, tá? Então, esse aqui. Eu sempre uso nos meus vídeos, né? Então, vocês sabem qual que é. Então, eu comprei dois. Ai, que bombinhas lindas, né? Acabou. Então, tá bom. Comprei esse lápis aqui da Dylos Marrom. Que eu já mostrei pra vocês. Ele é retrátil, tá? Ó. Ele é assim. Eu tô usando ele pra sobrancelha. Eu gostei bastante. Deixa eu passar aqui. E ele é bem marrom. Super pigmentado. Ó. Tá? Então, eu comprei esse lápis. Daí, eu comprei de olhos, né? Vários olhos. Comprei uma, duas, três, quatro, cinco sombras, tá? Quatro defensas e uma da Jasmine. Vou começar pelo da Jasmine. Eu comprei esse número cinco. Olha que embalagem linda, gente. Ó. Aí, você abre aqui. Ó. É igual aquele blush que eu mostrei pra vocês. E, gente, é super pigmentada essa sombra. Olha isso. Eu amei. Deixa eu fazer um swatch. Ó. É um chumbo. Tá lindo. Ainda tem no meu dedo. Maravilhoso. Não é isso? É. Daí, eu comprei esse trio da Fenza. Que é o número seis. Gente, lindas essas cores. Olha. Então, é um berinjela mais escuro. Um roxinho e um creme. Tá? Vou fazer aqui. É super pigmentado, tá bom? Olha. São essas cores. Essas três cores. Tá? Aí, eu comprei outro triozinho da Fenza. Mas esse aqui é igual ao que eu sorteei. Esse aqui é o número um. E eles são cores marrons, né? Marrons e cobres, assim. São vários tons de marrom. Então, tem esse aqui. Deixa eu fazer aqui. Onde vocês vão ver melhor. Aqui, né? Gente, que horror. Ó. São esses três aqui. Essas três cores. Lindas, amei. Nossa, sério. Muito bonita. Ainda mais quem gosta de cores neutras. E comprei esse duo aqui. Da Fenza também, número quatro. Eu já não gostei muito desse duo. Porque eu achei que as sombras são meio secas, sabe? Olha. Tem que passar muito o dedo. E, ó. Quase nem tem pigmentação, ó. Tá vendo? O creme tem um pouco mais do que ele. Ó, gente. Quase nada. Tá? Então, eu não gostei muito desse duozinho, não. Não sei se é porque eu não tive sorte, tá? E pra finalizar as sombras, eu comprei esse... Essa sombra aqui da Fenza também. Que é a número três. Ó. É igual blush. Ó. Mesmo jeitinho. Ó. O blush é esse. E a sombra é essa. E ela é assim. Olha que bonita essas cores. Só que assim, é outra que eu não gostei muito também. Porque pega mais um tom escuro, ó. Mas é pigmentado. Então, eu achei bonitinho. Ó. Tá vendo? Então, as sombras foram essas. Comprei dois glitters lindos em bisnagas. Aqui tá falando que é uma sombra cremosa, mas é glitter pra mim isso. Então, ó. Olha esse roxo. É da Vinix, tá? E esse aqui. Gente, é lindo esses brilhos. Maravilhosos. Depois eu vou fazer uma maquiagem ensinando como usar esses glitters, tá? Porque eles são cremosos. E às vezes é ruim. Porque fica... Quando você abre o olho, começa a ficar grudentinho. Aí é ruim, né? E aí merece. O roxinho. E o fruta-cor. Gente, é mara. Mara demais esses glitters. Tá? Olha. Esse é o roxinho. E o outro. Olha os brilhos, gente. Ai, meu Deus. Que lindo. Eu queria comprar tudo, né? Mas não deu. Mês que vem eu vou comprar mais. Esse aqui. Eu amei mesmo. Comprei esse. E esse... Cílios postiços, tá? Que é dessa marca aí que eu nunca ouvi falar. Yearlash. Sei lá como fala isso. Que é o número 22. Esse aqui. E ele, gente. Tem estrelinhas brilhantes. Eu nunca tive um desse aqui, né? Queria testar como fica. Mas eu acho que não vai ficar legal. Porque... Não sei. Acho que só quando você tiver de olho fechado. Mas eu vou testar. E depois eu falo pra vocês o que eu achei. E vem uma colinha que provavelmente deve ser podre e vai pro lixo, né? Não sei. Eu vou testar. Às vezes pode ser bom, né? Quer saber? Então eu comprei esse... É... Cílios postiços, tá? Ah, comprei batons. Comprei... Um, dois, três, quatro, cinco, seis batons, tá? E um lip balm. Que eu não tinha ainda. Esse aqui. E... Então deixa eu mostrar os batons. Depois eu mostro o lip balm. Primeiro batom que eu vou mostrar é esse aqui de sabor morango da Avon. Gente. Ai, que cheiro gostoso. Olha, é assim. Deixa eu fazer um swatch pra vocês. E essa cor aqui é um vermelho mara. Tá? Comprei esse aqui que é o sabor pêssego. E... Nossa, gente. Ai, cheiro gostoso. E é essa cor aqui, ó. É um dourado. Lindo também, tá? Mas assim, eu comprei mais pra usar nas minhas clientes. Porque... Eu não uso essas cores, né? Vocês sabem. Comprei esse aqui da Fenza, tá? Olha que lindo, gente. É um laranja. Meio, sei lá. Coral. Cor de boca. E é esse aqui, ó. Peraí. Ó, número sete, tá? E esse... Olha que lindo, gente. Lindo, né? Comprei da Avon também. Esse aqui, que é da linha Ultra Color Rick, que é o Nude Matte. Olha a cor dele. É parecida com esse da Fenza, que eu mostrei agora. Gente, assim, esse batom aqui eu não achei tão... É... Matte, não. Ele é aqueles mattes hidratantes, sabe? Ó, esse aqui do lado. Esse. Muito parecida a cor, né? E ele é daqueles hidratantes. Não é que nem o da Intense, sabe? Que deixa a boca até rachada, assim. Então eu gostei. E, pra finalizar os batons, eu comprei esse da Ruby Rose. Que é o número 165. Olha, ele é parecido também. Tá, deixa eu fazer aqui. Ó, esses batons são bem cremosos. É lindo. Ó, ele é um cor de boca, tá? Esse aqui. E, por fim, o da Dylos, que eu mostrei já num vídeo. É o Electra. Acho que é isso, tá, gente? E, olha, ele é um laranja puxado pro vermelho. E é mara, gente. Mara demais. Ó, eu adoro os batons da Dylos. Esse aqui. Tá? Olha que linda que eu tô, gente. Toda colorida. E, por fim, o Lip Balm, tá? Que é da Banana Boat. Não conhecia essa marca, tá? Conheci agora. E eu amei esse Lip Balm. Ele é de aloe vera, tá? Com vitamina E. O FPS é 45. O que mais que tá escrito? Ele é um protetor solar lapial. Ele tem alta proteção. E ele é de uva, tá? E ele é verde, gente. A capinha, né? Lógico. Então, ele é assim, ó. E aí vem... Ai. Assim. Eu já testei, tá? Pra falar pra vocês. Eu amei. Minha boca, gente. Eu tenho bastante afta, sabe? E aí minha boca começa a rachar. Porque minha boca fica seca. Então, eu comecei a usar ele, né? Pra ver se melhorava. Gente, juro por Deus. Dois dias que eu usei, já melhorou minha boca. Minha boca já ficou mais... Menos rachada, sabe? E olha o tamanho disso, gente. Eu vou levar dois anos pra terminar de usar isso aqui. Ou mais, né? Tô tudo bem. Ai, gente. Que cheiro gostoso. Então, é gigante, tá? E vai durar muito tempo. E eu amei mesmo. Valeu muito a pena eu ter comprado. Eu aconselho, tá? Pra quem... Saber onde vende. Souber, né? Ver. Eu comprei esse corretivo da Ruby Rose. Que eu acho que é novo, né? Não sei. Esse aqui é o número 1. E ele é assim, ó. Você abre aqui a primeira tampa. Ele é um corretivo, ó. E ele é em formato de batom. Daí você passa... Ele... Aqui, ó. Passei ele. E aí você abre a parte de cima. Tem uma esponjinha. Pra você espalhar o corretivo. Tá? Ó. Deixa eu fechar aqui. Daí, ó. Fica assim. Eu confesso que eu adorei esse... Corretivo, tá? Hoje tá me dando branco, gente. Desculpa. Esse corretivo... É muito bom. Eu gostei bastante. E é muito em conta, gente. Muito barato. Tá, então agora a gente vai pros presentinhos que eu ganhei. Pra começar, eu ganhei um... Esse presentinho aqui do meu irmãozinho. Gente, eu amei. Obrigada, amorzinho. Gegê. Beijo pra você, tá? E é umas lixinhas... É... Com enfeitadinhas, tá? Esse aqui é de batons. Gente. Eu amei. A coisa mais fofa é do Marco Boni. Eu já falei, né? Mas tudo bem. Daí você abre, ó. São lixas, mini lixas. E eu tô com dó de usar. Não sei. Olha que lindo, gente. Que bonitinho. Fofinho. Obrigada, viu, amor? Aí eu ganhei do meu amigo já, de aniversário. Super adiantado, né? Que eu amei, tá? Vinícius. Obrigada. Um beijo pra você também. Eu amei muito, 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 muito. Eu queria muito esses blushes da NYX, tá? Que é o Mosaic Pounder. E, gente, nossa, eu fiquei apaixonada com esses blushes. Olha. Ele me deu o Rosary. Rosary. Sei lá como fala isso. Que ele é em tom de rosas. Olha. E tem um iluminador aqui, ó. Tá vendo? Acho que tá. Deixa eu misturar ele pra vocês verem a cor que fica. Ó. E essa cor aqui. Espero que dê pra vocês verem. E ele me deu o Dary. Dary. Que ele é em tons mais escuros. E deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Isso aqui. Tá? É lindo demais. Nossa, sério. Muito obrigada. Eu amei mesmo. Esses dois presentinhos. Quer dizer, o presentinho que vocês me deram. E aí, eu ganhei um outro presentinho da dona da Japan Gift, tá? Porque meu amigo, ele comprou lá esses blushes. E aí, ela me deu um lápis da Elfie. Que eu vou mostrar pra vocês. É esse lápis aqui, ó. Ele é novo, essa cor aqui. É o Black... Black Bandit. Bandit. Sei lá como fala. Ele é Shimmer Pencil. E ele é assim. Ele, como o nome diz, né? Ele tem Shimmer. E olha, que lindo! Ó, cheio de brilho. Vem um apontador aqui no lápis. E ele é assim. Eu já usei, já. Tá? Deixa eu ver se... Não sei se vai dar pra vocês verem o brilho que ele tem. Acho que não vai dar. Mas é lindo. Olha, não sei se dá pra vocês verem o brilho. É super macio, tá? Então, eu recomendo esse lápis. É super baratinho. Tá? Então, se vocês quiserem... Comprar. É só ir lá na Japan Gift. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá? Então, eu aconselho. E eu queria falar obrigada, tá? Eu amei. Pessoa quebra as coisas. Ai, meu Deus. Pronto. Pra finalizar os presentinhos, eu ganhei isso aqui da minha tia, tá? Faz um tempinho já que eu ganhei. Mas eu aproveitei pra colocar no vídeo também, que eu amei. Olha, gente. É verde. Mara. Aí você abre assim, olha. Ela que faz, tá? Aí você abre e... Você pode guardar pincéis, maquiagem, olha. Pode guardar esmalte, ó. Vários buraquinhos que tem aqui. E olha que lindo. Olha esse tecido, gente. Nossa, amei. Amei. É de pano. Então, se você sujar, vocês podem lavar. Então, nossa, eu amei mesmo. Obrigada, tá bom, tia? Adorei também. Obrigadão. Então, é isso, meninas e meninos. É... É isso. Queria agradecer novamente vocês que me deram os presentinhos. Muito obrigada mesmo, tá? E... Qualquer dúvida, deixem um comentário aqui embaixo. Se vocês gostaram, deixem um comentário aqui embaixo também. Dê positivo. Se inscreve no meu canal aqui em cima. Se vocês quiserem resenha de algum produtinho, é só vocês me pedirem aqui no comentário de baixo também, tá? Então, é isso. Um beijo e até a próxima.